Hoje, 19 de setembro de 2022 12h25, olha aí homem de Deus O casal do Pátio Suíço Veja o que é bom no mundo Com raça Esse tourinho, isso é um bezerro, tem 18 meses Sempre tá indo em vacanelora, ainda faz gado de leite com ele Genética aí, eles tem até nos cascos Veja o que é bom Lá no Vilha São diferentes Olha o entreperna desse bezerro, entreperna larga, couro fino Isso é o que faz tirar no Vilha, trinhagem de ubre Daquelas que ubre no meio das pernas Esse casal do Pátio Suíço tá aqui em Gravatá, no Pernambuco Curral de Ricardo das Vacas Veja o que é bom Dois meninos começando a vida agora Não tem um cabelo quebrado por defeito Comprimento desse garrota Tamanho de uma semana de fome, moço Tem genética sobrando E aí E aí E aí E aí